Oi, olha eu aqui de novo, trazendo agora um pano de copa com o Iugoslavo. Aqui na ponta, porque eu preciso de quatro desenhos pra mim explicar pra vocês. Desço a agulha, faço a argolinha, sempre aumenta, né? O Iugoslavo, uma argolinha sempre a mais. Um, dois, três, quatro, vou pegar dois, eu retorno, eu vou virar a agulha na outra argolinha. Ele é um trabalho rápido e não é difícil. Vamos lá? Próxima vez vou trazer mais novidade. Até a próxima!